Música Sobe devagar vai descendo com sozinho Rebolando esse barato Sobe devagar vai descendo com sozinho Rebolando esse barato Tu vai sumar no meio um pedaço de magolim Que se pode devagar 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 Pode ir para a Bahia Que se pode devagar devagar Sobe devagar vai descendo com sozinho Demorando sem parar Vai só ir devagar Vai mexendo com seus lindos Surgeu na grande do som Pra dançar nova cabalou Essa dança tão gostosa E a galera se lindou Ela gacha, ela mexe Ela se linda com você E pintando uma bandinha Faz o homem enlouquecer Muita uma caixa, mãe Sobe devagar Vai mexendo com seus lindos Surgeu na grande do som Sobe devagar Vai mexendo com seus lindos Surgeu na grande do som Tu é sua no meio Tu, pedaço de uma colina Vizendo a bebê Eu sou devagar, devagarinho Vizendo a bebê Devagar, devagar Vizendo a bebê Vem devagar, papai Vizendo a bebê Eu sou devagar, devagarinho Devagar, devagar Sobe devagar, vai mexendo com o sozinho, me abalando sem parar E aí